e interrompemos nossa programação normal para informar que amanhã domingo de manhã mais um PDA de Domingão e isso mesmo a alegria das manhãs dos inscritos deste canal não percam vídeo sensacional ficou legal vídeo ficou legal 40 minutos de formação e divertimento tutorial como trocar o óleo do câmbio automático da Hilux 2017 beleza ou seja modelo 16 diante modelo tubarão um tutorial detalhado amanhã não perca marca aí na genta 9 horas da manhã de Brasília mais um vídeo de PDA de Domingão vocês sabem né todo domingão que tem BDA mas todo domingão que tem BDA é sensacional então te espero lá E aí